Se você puder abrir a sua Bíblia, eu quero que você vá lá no Evangelho de Marcos, lá no Novo Testamento, no capítulo 1º e o versículo de número 35. Eu vou ler até o número 42, tá bom? Já estou aqui com a minha Bíblia aberta, você que está chegando agora, fica à vontade, eu vou ler a Palavra de Deus para a gente meditar juntos, tá bom? Deixa Jesus falar com você, porque Ele fala através da sua Palavra. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde Ele ficou orando. Simão e os seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram, mestre, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que lá eu também pregue. Foi para isso que eu vim. Então Ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe, dê joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Amado, amada do Senhor Jesus, você sabe que você não está aqui na Terra por acaso. Talvez a sua mãe não planejou a gravidez. Talvez alguns planos que você fez para você mesmo não se cumpriram. Talvez você ligou o rádio ou está ouvindo essa mensagem aqui e acha que é coisa do acaso. Ah, eu parei um pouquinho aqui, eu estou na fila de um banco, de uma casa lotérica, eu estou aqui num laboratório esperando para fazer alguns exames, num consultório médico. Eu estou em algum lugar, parei, abri essa live aqui e estou vendo. Nada na sua vida acontece por acaso. Você não está aqui na Terra por acaso. Saiba que tudo foi planejado por Deus e que Deus tem um propósito para você. E Ele quer falar com você. Primeiramente, Ele já quer dizer que você precisa cumprir a sua missão, a missão que Ele te deu. Que não adianta você ficar correndo. E que você precisa muito mais do que cumprir, querer cumprir, é cumprir com excelência. É dar o seu melhor, é fazer o seu melhor. E quando eu falo de missão, eu falo de propósito aqui na Terra. Você hoje não é esposa por acaso, você não é mãe por acaso, você não é marido por acaso, você não é pai por acaso, você não é cristão por acaso, você não é chefe por acaso, patrão, você não é subordinado por acaso, você não trabalha nessa firma por acaso, você não convive com fulano, com cicrano, com beltrano por acaso, você não é dirigente de oração por acaso, porque não tinha ninguém melhor para colocar e colocar você, você não é pastor por acaso. São missões, são propósitos de Deus. E você precisa, consciente disso, entender que a missão que Deus pôs nas suas mãos, você precisa cumprir, dando o seu melhor e fazendo isso com excelência. Eu vejo aqui a vida de Jesus, e eu percebo que Jesus, ele sabia da missão dele, obviamente. Ele afirma aqui, eu vou pregar que foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Eu comecei lendo aqui, dizendo que Jesus, ele estava orando, aliás, ele estava numa casa, mas ele não fica lá, ele sai da casa e ele vai para um lugar deserto. Um lugar deserto é um lugar que não tem conforto e não tem pessoas por perto. Ele vai porque ele quer se dedicar única e exclusivamente a uma coisa, a oração. porque ele sabia da missão dele. O primeiro segredo que Jesus me dá para que eu cumpra a minha missão aqui na terra, como ele cumpriu a dele, com excelência, Jesus que veio como homem, é a intimidade com o Pai. Primeiro segredo, intimidade com o Pai. Amado, amada do Senhor, eu não me canso de falar em intimidade com Deus, porque sem intimidade com Deus, você não sai do canto, você não chega a lugar algum. Sem intimidade com Deus, tudo que você fizer, você vai fazer mal feito. Sem intimidade com Deus, você não vai ouvir o que ele tem para falar para você, você não vai ver o que ele tem para mostrar para você. Sem intimidade com Deus, você vai ficar aí, parado, estagnado, engessado, no mesmo canto, atrapalhado, desesperado, descontrolado, desequilibrado. Intimidade com Deus, escreva aí, ou fale comigo, intimidade com Deus. Você não pode perder o foco. Se você não colocar isso em primeiro lugar, você vai se perder lá na frente. É diferente ser crente de ter intimidade com Deus. A gente conhece, quem tem intimidade com Deus, conhece o crente que é só crente, e o crente que tem intimidade com Deus. O crente que tem intimidade com Deus, ele perdoa, ele ama, ele fala, o que está no coração de Deus, não o que está no coração dele, porque o coração dele vai ficando cada dia mais parecido com o de Deus. O crente que tem intimidade com Deus, às vezes é taxado e fanático, porque só sabe falar de Jesus, porque Jesus é um negócio muito bom. a gente fica lá, o coração fica ardendo, aí a gente só fica com vontade de falar dele, a gente vê uma florzinha bonitinha lá no chão, o crente que tem intimidade, vê uma florzinha bonitinha no chão e diz, olha que coisa linda. Rapaz, eu imagino Jesus criando aqui essa flor. Eu imagino Jesus quando ele olhou e disse assim, eu vou criar um tanto de flores, criar um amarelo, um azul, uma branca, uma rosa, uma vermelha, uma lilás, uma roxa. Isso é crente que tem intimidade com Deus. Aí quem não gosta, quem não tem, fica, rapaz, não sabe falar de outra coisa não, não sabe falar de Jesus, é? Tá achado de fanático, de louco, de alienado. Glória a Deus, intimidade com Deus. Jesus, ele, quem sabe nesse momento se privou do seu momento de descanso e disse, eu vou orar porque eu sei que sem intimidade com Deus, eu não vou aguentar esse negócio. Aleluia. Deixa eu dizer a você nessa manhã que você precisa ouvir isso. Sem intimidade com Deus, Deus, você não vai aguentar esse negócio. Não tente se convencer do contrário. Não tente. Sem momentos com Deus, de oração, de adoração, momentos a sós, momentos em lugares desertos, só você e o Pai. Sem esses momentos de renovo, de se encher da glória, você não vai sair do canto. Você não vai aguentar. Jesus está falando pra você. Você precisa se preencher mais de mim pra você suportar. Jesus está falando com você, minha filha. Jesus está falando com você, meu irmão. Sem momentos de intimidade com Deus, diários e constantes, e de qualidade. Você não vai suportar esse negócio. Esse é o primeiro segredo que Jesus dá aqui. Ele sai. Ele diz, eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou me preencher, porque se não... Meu irmão, Jesus acordou bem cedo aqui, ainda era noite. Estava escuro, a Bíblia diz. Ele procurou um lugar deserto. Ele tinha e mantinha um relacionamento real. Um relacionamento verdadeiro com Deus. Sabe o que é isso? Não é aquela oração automática que a gente faz. Não é aquela oração que a gente fica lá agoniado, ruendo as unhas. Não é aquela oração seca. Não. Jesus, ele tinha ali intimidade. Você sabe o que é intimidade? Você sabe aquela pessoa que você ama, que você... Quando acontece uma coisa boa ou uma coisa ruim também, você quer logo ligar pra ela. Aquela pessoa que... Um amigo seu que... Você não toma decisões, você não faz um negócio se você não consultar, se você não estiver perto dela pra dizer, o que é que tu acha? Pronto, isso é intimidade. Aquela pessoa que olha pra você e com o olhar você entende o que ela está dizendo, ou expressão. Você não se atrapalha, você sabe exatamente o que ela quer dizer? Isso é intimidade. Intimidade de mãe com o seu filho. A mãe sabe o que o filho está sentindo. Desde que ele é novinho, só um gemidinho a mãe já sabe se é mãe, se é cólica, se é fome. Intimidade. Ela conhece o seu filho. E sem essa intimidade, amado, amada do Senhor, a gente se atrapalha. Sem essa intimidade com Deus, a gente não consegue entender as Sagradas Escrituras, a gente não consegue colocar em prática as Sagradas Escrituras, a gente não consegue fazer a obra do Senhor com amor, a gente faz por religiosidade, a gente faz porque fomos ensinados a fazer pelos nossos pais, porque vivemos num círculo social onde todo mundo faz e você acaba fazendo também. Intimidade com Deus. Como eu busco essa intimidade, Clarice, Jesus está ensinando aqui. São momentos de busca. São momentos que eu não posso trocar por nada no meu dia. Jesus tem nos chamando. Jesus está nos chamando, tem nos chamado. Insistentemente, constantemente, estamos vivendo dias maus. E você tem ouvido essa voz, mas muitas vezes você tem negligenciado. Eu estive pregando essa semana sobre Marta e Maria. A gente vê duas irmãs, mas a gente vê uma atitude linda de uma que preferiu se colocar aos pés do Mestre, que trocou os seus serviços, entendendo que a prioridade naquele momento da sua vida era estar aos pés do Mestre. Aleluia! E Jesus mostra o mesmo aqui. Ele acorda, olha que coisa linda, de madrugada, bem cedo, ainda era noite. Vai no deserto e vai fazer o quê? Orar. Você está fazendo isso? Se você não faz, você vai se atrapalhar. Jesus, ele não podia iniciar o dia dele sem dedicar um tempo em oração. A Bíblia me diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, orai sem cessar. Eu não vou viver de joelhos, eu não vou viver trancada no meu quarto orando. Mas a Bíblia está me falando de um comportamento diário. eu posso orar dirigindo, eu posso orar cozinhando, eu posso orar no meu ambiente de trabalho, eu posso orar dentro do ônibus, eu posso orar esperando no consultório médico, no posto de saúde, eu posso orar onde eu estiver. Aleluia! Segundo segredo de Jesus aqui nesse contexto, senso de prioridade, versículos 38 e 39. Olha aqui, amado, amada do Senhor Jesus. Jesus, ele sabia que as pessoas vinham de todas as partes para ser tocadas por ele, para ser curada por ele. Jesus, ele sabia que a prioridade dele era fazer a obra do Pai. e ele sabia também que a prioridade dele era pregar o Evangelho Santo. Por isso que ele sai de Cafarnaum, vai a pé, pregando o Evangelho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, amado, amada do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã de quarta-feira. Se você não deixar de lado o seu conforto, se você não parar de perder tempo com distrações, com coisas infrutíferas, inúteis, e não priorizar o que é importante, você não irá cumprir a missão que Deus te deu. Deus está dizendo a você pare de perder tempo com distrações, porque se tem um mestre em distrações, é o diabo, é o inimigo das nossas almas. Aleluia! Eu estava lendo um livro nesses últimos dias porque tarda o pleno avivamento. E o autor ele fala ali que o diabo ele é inimigo da oração. E que se tem uma coisa que ele detesta é ver o crente orando. Porque ele sabe, escute bem o que eu vou dizer a você para você guardar isso. Porque ele sabe que quando um crente ora ele vira uma bomba. Ele é um desastre para o inferno. Ele é um desastre para o inferno. Um crente que ora que tem intimidade com Deus ele atrapalha os planos do diabo. Ele causa o terror do inferno. E ele já diz mais. É por isso que quando a gente tenta orar é tanta coisa que acontece, é tanto desano que chega, é tanto cansaço, é tanto sono, é tanto telefone que toca, é tanto tempo que não dá, é tanta coisa que a gente inventa. Perceba o mundo espiritual trabalhando para que você não venha a ter intimidade com o Pai. E percebendo isso, despertando para isso, é que você deve abrir os seus olhos e dizer eu não vou deixar mais essas distrações atrapalharem o meu caminhar diário com Deus. eu não vou mais me distrair, eu não vou mais perder o meu tempo, eu não vou mais abrir mão dos meus momentos com o Senhor, eu não vou mais abrir mão da oração. Eu pergunto quantas vezes você já não disse a você mesmo que você iria ter mais disciplina espiritual e você deixou o tempo passar e quando menos percebeu você estava do mesmo jeito ou talvez até pior. eu estou falando de uma forma bem prática e bem simples para que você entenda. Quantas vezes você já não disse eu sei que eu preciso, eu vou me dedicar mais, eu vou pela manhã começar o meu dia com oração, mas aí você por uma semana foi e depois você já não consegue mais colocar isso em prática porque você dormiu mais um pouco e você foi dormir tarde porque você acordou e tinha coisas mais importantes para fazer aleluia se nós queremos cumprir a missão que Deus nos designou devemos deixar de lado o nosso conforto o nosso sono muitas vezes parar de perder tempo com distrações parar de perder tempo com coisas infrutíferas e priorizar o que é importante Jesus saiu de casa foi para o deserto orar meu irmão isso aqui é um desconforto Jesus não chamou você para conforto escuta o que eu estou dizendo Jesus não chamou você para viver uma vida de conforto ou você se esqueceu quando ele disse lá no mundo tereis conforto não ele disse aflições mas ele disse tenha de bom ânimo eu venci o mundo você também pode vencer amado amada mas da mesma forma que ele diz assim olha no mundo tereis aflições ele vai lá e diz porque eu o senhor o teu deus o que é que ele faz te tomo pela mão direita nas aflições nas aflições eu que estou colocando e te digo não temas que eu te ajudo da mesma forma que ele fala que a gente vai ter aflição ele está dizendo nas aflições você vai estar com tua mão com a minha mão segurando tua mão aleluia aleluia o salmista ele diz ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque porque tu estás comigo aleluia ele está com você glorificado seja o nome do senhor jesus muitas vezes não será confortável mas nós precisamos sair da nossa zona de conforto para fazer o que é importante não é assim que a gente vive a gente sabe disso eu conversava com a minha filha clarinha a gente conversa muito sobre a vida ela tem 11 anos mas ela tem uma visão tão que ela me ensina tantas coisas e a gente estava conversando sobre a volta a gente passou as férias eu tive a oportunidade estou há quase 3 anos nesse mandato estou deputada estadual e 3 anos praticamente sem recesso se tirei foi uma semana perdida mas dessa vez eu disse eu vou tirar 15 dias só para ficar com a minha família 15 dias os irmãos da rádio devem ter sentido um pouquinho a falta que eu também me ausentei da rádio e ali foi um paraíso estar com as minhas filhas acordar com elas dormir com elas na cama e comer de 3 horas da manhã e aquele negócio bom demais em família e aí faltava 2 dias para voltar a vida aí minha filha ai mãe eu não queria nunca sair daqui eu não queria nunca voltar para a escola voltar para as obrigações isso tudo é muito chato filha isso é a vida eu também não queria não eu queria viver assim com você mas a gente precisa a gente precisa trabalhar a gente precisa sair do nosso conforto o conforto é muito bom mas o conforto não frutifica o conforto ele não paga as nossas contas o conforto ele não faz a gente ficar inteligente para conquistar lá na frente e a gente conversava sobre isso não é assim a vida não é assim a gente precisa acordar levantar e trabalhar e fazer as coisas dentro de casa você dona de casa se você não varrer a sua casa não limpar não lavar as roupas você vai viver no chiqueiro a vida é de enfrentamento e na nossa vida espiritual não é diferente a gente quer ser crente dormindo a gente quer ser crente sem orar a gente quer suportar as provas sem viver uma vida de intimidade com Deus a gente quer ouvir a voz de Deus sem entender quem Deus é sem entender como Deus fala a gente quer ver coisas sobrenaturais sem entender como Deus trabalha de forma sobrenatural a gente quer a gente quer os resultados a gente quer os frutos mas a gente não quer plantar essa é a realidade Jesus sai do seu conforto e diz eu vou pregar a Bíblia diz que Jesus estava andando, andando, andando percorrendo toda a Galiléia pregando pregando ele sabia que aquela palavra precisava ser anunciada ele precisava falar do reino expulsar demônio tirar os cão do povo ele precisava curar os doentes aleluia aí agora chega um leproso aqui eu já estou finalizando para a gente orar segura aí que a gente vai orar um leproso chega perto de Jesus se ajoelha eita o leproso não podia chegar perto do povo não os leprosos ficavam num lugar distante juntamente com os outros leprosos tinha que sair do meio da família tinha que tinha todo um ritual mas os leprosos não podiam chegar perto de seu ninguém mas esse aqui era ousado esse aqui correu perto de Jesus Jesus por favor Senhor me purifica dessa minha doença terrível eu quero voltar para minha esposa para meus filhos para minha família aí a bíblia mostra aqui Jesus cheio de compaixão eita coisa linda terceiro segredo para a gente cumprir a missão você lembra o primeiro intimidade com o pai sem intimidade a gente não cumpre a nossa missão o segundo segredo aqui é o senso de prioridade a gente precisa ter prioridade disciplina espiritual terceiro compaixão se a gente não tiver compaixão amado a gente não vai conseguir cumprir a nossa missão com excelência Jesus estava ali cumprindo as suas prioridades pregando o reino andando pelas sinagogas anunciando a palavra agora chega um leproso um leproso Jesus para tudo que ele estava fazendo estende a mão sobre o leproso e cura os doentes compaixão ai de nós se não fosse a compaixão de Jesus lá na cruz por nós hoje eu estou aqui viva e você também hoje nós temos acesso intimidade com Deus por conta da compaixão de Jesus como diz aquele hino antigo né ai de mim ai de mim se não fosse o amor de Deus certamente a minha alma morreria ai de mim ai de mim se não fosse se não fosse o amor de Deus eu não sei da minha vida o que seria olha se você é crente de uns 10 anos para cá acho que você não conhece essa não essa daqui é do tempo do disco de vinil gente porque eu cantei essa canção para falar de compaixão porque se nós somos imitadores de Cristo Cristo que morreu por nós sofrimento de cruz sangue derramado cuspe na cara açoites humilhações mas ele disse ainda assim eu vou passar por tudo isso porque eu amo Clarissa eu vou passar por tudo isso porque eu amo Paulo porque eu amo Alessandra porque eu amo a Rosa eu vou morrer nessa cruz porque eu amo ele eu amo ela aleluia aleluia se Jesus foi lá na cruz por mim por você porque eu não devo imitá-lo em compaixão aqui na terra amado eu finalizo essa palavra dizendo que não adianta ter intimidade com Deus não adianta a gente ter senso de prioridade não adianta o muito orar não adianta também o muito entender da palavra se a gente não tiver compaixão se a gente não tiver amor vamos falar de amor amor e quando eu falo de amor eu falo de uma maneira geral amor por quem está próximo se a gente não sabe sentir a dor das pessoas se a gente não consegue sentir a dor de alguém que está necessitando de alguma coisa se a gente deixa a vida nos tornar grosseiros rígidos para o sentimento dos outros porque você sabia que a vida faz isso com a gente e a gente se decepciona tanto com todo mundo aí chega um tempo que a gente não consegue mais acreditar em ninguém não deixa a vida fazer isso com você é melhor você ser taxado de besta é melhor você ser taxado de inocente mas não se torne assim uma pessoa sem compaixão que não consegue ouvir ninguém que não consegue ajudar mais ninguém porque todo mundo que você ajudou lhe deu uma facada nas costas todo mundo que você ajudou virou as costas para você não deixe esse sentimento lhe enganar aleluia você lembra de Jesus lá na cruz sendo humilhado zombado machucado aí ele olha para o céu e diz senhor pai perdoa esse povo aí que eles não sabem eles não estão entendendo nada eles não sabem o que fazem olha para mim é o maior exemplo de compaixão de amor aí quando a gente olha para isso a gente olha o ser humano terrível que a gente é porque se eu fosse Jesus eu dizia Deus eu não morri por esse povo não estou só ilustrando tá gente de Deus os outros lá que eu não conheço eu posso até salvar mas aquele ali olha aquele me deu uma chicotada estava com ódio aquele ali aquele ali deu uma cuspida eu não vou morrer por aquele não é assim que a gente faz aqui na terra aquele ali faço não olha eu faço por fulano mas por ele a gente faz isso eu faço e você também se você tiver um pouquinho de humildade vai admitir sim que você faz aquele ali eu não faço não já fiz muito não faço mais aquela lá Deus me livre aquela lá não vale não vale a pena ajudar ela mais não vale a pena nem orar mais por ela eita Deus amado amada do Senhor Jesus busquemos em Deus esse terceiro segredo mais amor mais compaixão eu não estou falando que é fácil eu sei que é difícil mas nós precisamos olhar para essa palavra como um espelho um espelho que reflete quem nós somos e nos mostra onde nós estamos errando assim como você sai de manhã para ir para o seu trabalho ou para ir resolver qualquer outra situação você se olha no espelho para ver se o cabelo está sanhado se os seus olhos estão estão sujos se o dente está escovado você olha e você percebe o seu erro não é assim pronto quem é que arruma quem é que arruma o seu erro é o espelho não o espelho ele só faz assim está errado aí você ok aí limpa o olho passa uma aguinha se você tomar o banho escova os dentes arruma o cabelo para você sair bem a Bíblia tem esse papel a gente olha para ela ela reflete a nossa imagem e a gente faz assim é eu preciso amar mais quem é que vai mudar é você a diferença entre a Bíblia e o espelho é que o espelho não nos ajuda e a Bíblia ela nos ensina que nós temos um ajudador o Santo Espírito de Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas conte com a ajuda do Espírito Santo de Deus para te ajudar nas suas fraquezas você não está sozinho ei você não está sozinho que Deus derrame uma porção de amor sobre a tua vida no dia de hoje para que você possa ser uma pessoa melhor aqui na terra transparecer mais Jesus três segredos para você cumprir a sua missão bem intimidade com Deus prioridade senso de prioridade amor, compaixão Legenda Adriana Zanotto